Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A partida da pastora Odete Rosalina, mãe do cantor Delino Massal, chocou a todos pela forma trágica que a irmã se foi. E neste vídeo, você vai acompanhar a última pregação da pastora antes de ela ir para o céu. Ouça esse recado de Deus. Ainda tem a pele que chora no pé de Deus, de terror. Ainda tem a pele que dorme o seu joelho para gravar pela família, pela nação. Que muitos não sabem. O quanto o mundo está passando. Muitos não estão prestando atenção como as coisas na parte mal ou pior. Não é que mal é melhor, não é que mal é pior. Nós estamos acontecendo uma época que todo o tempo que nós jovens está passando em pouco. Todo o tempo que nós jovens está passando em pouco. Porque a gente vê que as portas têm mudado. Tem mudado. Não é 50% da alma. É 100% da mudança. No meio do povo de Deus, no meio da nação. Quem era, não é mais. Quem te temor, não tem mais. Quem buscava, não gosta mais. E muitos já tentam desistir logo com a vida. Quantas pessoas se houve nessa periferia que houve aí? Quantas pessoas esqueceram de Deus? Eu estava vendo as flores aqui em casa. Estudia. E aí, a irmã jogou o pastor. E o segundo não veio para a igreja. E aí, não. Falei, não. Por quê? A irmã jogou a igreja, né? Passou-se a igreja fechada. Então, agora, é assim que ela levantava para a igreja de Maia, né? É tipo essa que ela dizia. E aí, eu falei, ela está desinhando aonde? Aonde está desinhando? Ela já estava desinhando há muito tempo. Estava pendurando com a neve, acaba de sair. Ela estava desinhando. Aí, eu não quero te escutar. É, eu acho que tem alguém para me digitar, né, irmão? Hã? Aí, o corpo da igreja, quem precisa entrar aí dele? Revoimou a igreja. Aí, eu fiquei assim, parece que... Que nem dizia... Não, não. Não, não. Que nem dizia que ela estava desinhando há muito tempo. Estava só procurando oportunidade e achou. Mas, eu quero te dizer. O crente verdadeiro... Não. Pode vir para a igreja, quer dizer, se quiser. O crente verdadeiro pode manchar o tempo, mas é o pedaço da igreja. Ele não desiste de Deus. Revoimou a igreja. Quem quer fazer? O crente verdadeiro pode ser de Deus. Quem quer fazer? Eu não vou na igreja. O que está fazendo? Eu não vou na igreja. Porque na igreja eu tinha como eu estava fazendo. Eu não vou na igreja. Eu estava assim meio pergente. Meio pergente. Querer sair fora do compromisso que tem com Deus Há um todo motivo de desculpa Para sair do compromisso que tem com Deus É só para sair da filha Daqueles que estão no pé Vai, ele fica incomodado da maneira que eu estou chorando Ele fica incomodado da maneira que você busca Ele começa a incomodar Porque já aquele que alegrava o coração dele Aquele que estava lá na coragem Já se calou da vida dele Se o Espírito Santo a faltar de nós Nós não tem nada para mais nada Vai lá, se tem com o destino É isso que está acontecendo bem do povo Vai começando o caminho da igreja Vai começando o caminho da igreja Qual o povo dele constrói a nossa Qual o povo dele olha o problema Qual o povo diz que não tem tempo É isso que está acontecendo Irmã, o que há de um dia a ver? O tempo para Deus tem que ter Tem que ter tempo para falar com Deus Se você não pode orar de dia, hora de namorada Se você não pode chorar na namorada Então, pode gostar de mais olhos Mas o tempo para Deus tem que ter tempo Aleluia, Deus É necessário É necessário Aqui na palavra do Senhor O Senhor só diz que nós podemos obedecer Se nós podemos obedecer o Senhor Como for a palavra falha Irmão, nós não falha nada Não tem falha de nada Eu quero dizer que eu trabalho em igreja Eu até que Deus tenha ajudado Até que Deus tem outra vontade Eu me deparei na situação Eu vi uma descendência que não tinha crente Não sabia que era crente Mas para ele ser igual de Deus Um dia Eu entendi E achei Esse caminho maravilhoso Achei a crente que falava de Deus para mim E do dia em que eu ouvi a primeira palavra E eu falei Eu vou ser crente Eu vou ser crente Se ser crente anda com Deus Eu não quero andar com ele Eu quero ver que eu não vai na igreja O tempo passou A minha família já estava Já posso dizer Quase todos criaram já Grande E quando o meu sucesso resolveu Roubar a esposa Do maior filho dele Sendo de casa Eu fiquei Com meu filho que hoje já cantou Ele estava por evento Eu estava com o tio de pegar ele E quero te dizer uma coisa Eu tinha nove filhos Sou mãe de nove filhos Ele saiu de casa Juntou o que ele queria E roubou a maior amiga dele E eu fiquei Sabe quando tinha que eu fiquei Com a graça de Deus E o Senhor Nós que o filho E a graça de Deus Mas eu já tinha que ir na minha vida Para ouvir o que eu sei Como eu já tinha que ir na minha vida Eu nunca parei para pensar Que eu tinha que desistir Eu nunca parei para pensar Que eu tinha que dar o sim dos outros Ou nunca parei para pensar Que eu tinha que dar aquela lei Porque realmente Depois que eu fui crente E Deus já montou Não Nunca pense Eu pensei que Deus me dá graça E eu ia ser lá O que eu tinha que tocar Eu pensei Quando eu tinha esse sim É parte da graça de Deus E o rei é esse novo Senhor Meu sim não tem pai O meu sim não tem pai Mas eu quero pedir um pouco do Senhor Eu não estou pedindo em quem é isso Eu não estou pedindo Eu não estou pedindo em casa Eu não estou pedindo em casamento Para se sair de casa Eu estou pedindo Que o Senhor seja os pais Meus filhos Alas Que eu estou pedindo Isso que eu pedi para Deus Que eu quero ver o sim Tudo bem da casa do Senhor Para o final da vida Para o meu Senhor Eu quero ser meus irmãos Eu não tenho Esse é o nome Os oito anos mais ou menos Que morreu Morreu um tempo ou um outro Mas que eu contigo justo Eu entendo o quanto Deus quer Eu sei o que ele deu Minha elevada falou comigo Que ele deu E eu disse Eu falei Se eu não quer que ele fique com nada Ou então pode levar Não quer que ele vá Quero que ele vá no meio E eu estou no meio de novo Eu quero dizer uma coisa E eu fiquei Orando com o Senhor O Senhor me dá graça E dá graça a tua graça Eu queria ficar de um tempo Eu não queria ser abatido por isso Eu falei que o Senhor era um pai de Deus E eu seria a mãe Então o Senhor me muda dentro da sua maneira O Senhor me muda dentro da sua maneira Vocês sabem o que aconteceu? Deus me deu graça Eu criei esses meninos tudo E buscava Deus Eu fazia vixi na minha casa Deus me deu graça Não era um dia Não era um dia não Não era um dia não Tinha um dia Eu falei sete mil dias E assim Eu não ia dar a outra E quase que eu morei No outro Eu me tornei Quase que eu continuava A boca De tanto Eu pedi a Deus Eu queria que Deus A cada um 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 Esse é o tipo Que eu luto hoje E isso que Deus Sempre me habitou Não tem sua casa Todo mundo tem sua casa Parabéns 4 Senhor E eu quero te dizer Luto não mata ninguém Não Luto não mata ninguém Que se matasse Eu te morri Eu nunca Luto fez eu ficar Estava chorando Estava buscando Mas dizer Por que eu quero ser Por que eu quero ser Por que eu quero fazer Ele vem Ele não vai ficar Escutando o som Você vem Ele vai fazer o que eu quiser E você fica sentado Porque ser filho Não é você Que manda de ele Que manda de você Para a ajuda Para você E é sentado Nós só temos É uma coisa Aceitar o que ele quer E aceitar E ficar de bom lado Mas não tem Que manda de você Assim Eu não queria Desperdência Eu não tenho Que quer Ele que quer Que eu vá fazer E tudo que ele faz É bem feito Nada que ele faz É errado Eu queria Eu queria Ele queria Mas eu não queria Arrondar alguém Para me atrasar Ele Achei de novo Nesse caminho Eu não queria Então ele Vem da maneira Dele Reluque a Deus Mas quem está falando De toda obediência Se fosse Obediente Estaria vivo Até hoje Só Deus Levou Porque era Obediente Largou A minha Verdade Para seguir O caminho Passoso O caminho Passoso É o caminho Da fé Do céu Por isso Que Deus Levou Deus Sabia Para ele Sofrer Aleluia E eu E eu Eu agradeço a Deus Com tudo Que Deus Tem Eu agradeço a Deus Com tudo Que Deus Eu nunca Pensei Em Onde Meu Deus Eu precisava Beber Veneno Eu não precisava A boca Pessoa Porque A boca Está vendo Não O que é isso O que é isso É precisava Mostrar a Deus É precisava Dar a vida Novo É precisava A gente Lá Fazer Hoje A gente Falar Com Deus Isso É precisava Fazer Não Tirar A vida Que Deus Teve Para Aleluia Deus É E Ele Sabe O que é Ele pode Fazer Nós Não Precisa Terminar Nada Para Fazer Porque Ele Sabe Muito Para O que Ele Tem Fazer Ele Sabe A maneira De Trabalhar Sabe A maneira De Trabalhar A nossa Vida E O Importante Que Aquele Aquele Trabalho A Mim Não É Na Casa Das Pessoas Eu Trabalho Na Roça E Eu Trabalho A Feliz De 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 E Tiro Para A De 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 seu comentário. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Obrigado e até o próximo!